Passeia Espírito Passeia Espírito Santo, meu Deus, no meio do teu povo aqui Liberta os cativos que estão a sofrer, dá-lhes um renovo em todo o viver Encha minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Eu quero estar junto de ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra junto de ti Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Ah, Senhor, eu quero estar junto de ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra junto de ti Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Quero estar junto de ti Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar